Olá, irmãos do canal. Sejam todos muito bem-vindos. Surge um relato extraordinário que nos leva aos bastidores de um exorcismo conduzido pelo renomado Padre Gabriel à Morte. Uma jornada espiritual intensa que começou quando foi convidado por um pároco para auxiliar no caso de uma mulher perturbada. Antes mesmo do encontro planejado, algo intrigante aconteceu. Escutem com atenção o que ele diz. Antes mesmo do encontro planejado, algo intrigante aconteceu. A mulher antecipando a minha chegada afirmou ao pároco que eu não compareceria devido a um mal-estar repentino. Curiosamente, na véspera da minha partida, fui subitamente acometido por desconforto, resultando em uma ida urgente ao hospital. Semanas se passaram até que finalmente o tão aguardado encontro se concretizou. Ao princípio, a mulher exibia uma aparência tranquila. Mas, à medida que conversávamos, sua atitude tornou-se inquieta e menos à vontade na minha presença, a ponto de se levantar e buscar conforto junto a outro sacerdote, abraçando-se a ele como uma criança amedrontada, clamando por proteção. Foi então que, estrategicamente, coloquei dois copos sobre uma mesa, um contendo água normal e o outro água benta. Ofereci-lhe a água comum, a qual agradeceu e consumiu. Minutos depois, estendi-lhe o segundo copo, desta vez com a água benta. O que se sucedeu foi surpreendente. Sua expressão transformou-se instantaneamente de uma menina assustada para uma pessoa possuída por raiva, pronunciando palavras com um timbre de voz baixo e forte, como se um homem falasse dentro dela. Assim, deu-se o início à poderosa oração de exorcismo, uma hora de intensidade espiritual, marcada por palavras sagradas e fervorosa fé. Somente ao término desse ritual, testemunhamos a libertação tão aguardada na sagrada atmosfera da igreja. Este relato não apenas nos leva às fronteiras do divino, mas também nos convida a refletir sobre o poder da fé e da água benta em face das forças sobrenaturais. Você já imaginou o poder que a água benta tem? Você utiliza na sua casa? Escreva aqui abaixo nos comentários e partilhe com outros irmãos. A Música Amém.